E aí família, firmeza? Total com vocês? Como estamos? Graças a Deus tudo bem? Professor Bede mais uma vez se apresentando aqui, beleza? Dando sequência nas nossas videoaulas, aulas remotas, expressão do hip hop e danças urbanas Com todo este trabalho de coreografia Eu tenho recebido bastante vídeo das crianças fazendo, realizando Isso é bom, isso é bom Uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem, beleza? Continua no foco, continua na missão Também tenho visto a família toda envolvida, né? Isso que é interessante também, tá legal? Continue pai, mãe, incentivando, dando um apoio aí, legal? E fazendo essa devolutiva para a gente Vamos começar a nossa aula de hoje com passos simples Papai e mamãe podem fazer também, legal? Então, vem com nós Braço esquerdo, fechou? Vai fazer um, dois, três, quatro Olha só, passa Um, dois, três, quatro Quando eu faço isso Eu levo perna direita Então, juntos Um, troca Dois, três, quatro Peitoral vai junto Um, dois, três, quatro Segundo passo Braço esquerdo Um, dois E aqui eu faço Duas cotoveladas Bum Certo? De novo Um, dois, três, quatro Ó, três, quatro Um, dois, três, quatro Troco Cinco, seis, sete, oito Beleza? Cinco, seis, sete, oito Legal? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Beleza? Último passo Simples Vamos levar a perna direita Um A lateral, ó O peitoral desce E a perna direita vai para a lateral Um Eu troco Dois Agora eu faço o quê? A repetição com o pé bem à ponta Tum, tum Fácil Então Jogou Um Dois Três Quatro E não fecha, tá? Beleza? Então Mais uma vez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Legal? Beleza? Simples assim, né? Hã? Tá fácil, hein? Tá uma mata Tá facinho para vocês É isso aí Continua, continua, continua Só vai Não esquece de mandar os vídeos Beleza? Então Ficamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Fechou? Conseguiram? Conseguiram? Pegaram? Show de bola Então É simples Volta o vídeo mais uma vez Repete Faz todo esse processo Até você E acompanhando Memorizando Passo a passo Legal? Beleza? Na sequência A gente vem com o som Colocando o ritmo E aí Aí fica louco o negócio Beleza? Continua, tá legal galera? Não esquece de marcar seu amigo Compartilhar Comentar Beleza? Fazer suas fotos Seus vídeos E enviar para o professor Beleza? Deus abençoe Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem firmes E até a próxima vídeo aula Tamo junto